Oi pessoal, eu tô organizando aqui algumas lavadoras aqui pro viradão, eles mandaram o viradão né, o viradão de 2021 pra 2022 Bom, temos a LED 21, CWT21, BW95, CWT, CWH, LPR, BWH, 2BWH, 1A12 e 1A15, LF11, LAF13, Samsung TurboDrum e WD11J Algumas vão ficar aqui embaixo mesmo Eu tô, esse vídeo vai, a live vai começar no máximo até 11 horas, 11h50, que é no máximo da virada de meia-noite pra 2022 Se não fosse a fogueta aiada, eu tava dormindo, tem meia pra lavar E é isso galera, foi, como vocês podem perceber né, já postei os vídeos Galera, eu tinha 31 vídeos, meu celular não deu conta de postar tudo Ai a memória dele encheu, eu tive que apagar alguns vídeos que eu gravei, então vocês não vão poder ver Mas eu já postei os interessantes, e é isso Uh! Tchau